Olá, queridos amigos. No capítulo de hoje, vemos uma resposta segura de Jó a Zofar. Ele questiona um amigo a respeito do que acontece com as pessoas que não querem saber de Deus. Seria verdade que os pecadores sempre são punidos por seus erros? Essa era a grande dúvida, pois dela dependia outra questão. Todos os que sofrem, é porque estão sendo punidos por seus pecados? A noção acerca da justiça divina e da honra de seu servo Jó dependiam dessas respostas. Zofar havia dito, como vimos ontem, que Deus sempre vai atrás e sempre castiga os perversos. As pessoas más, segundo ele, duram pouco na terra, pois logo são varridas pelo juízo de Deus. Não encontrando consolo nessas palavras, Jó diz que ficaria feliz se seus amigos ao menos parassem um pouco para ouvi-lo. Ele, então, começa a mostrar que há muitas pessoas que fazem o mal e, ainda assim, não recebem imediatamente o castigo que merecem. Muitos se aproveitam dos outros e enriquecem à custa de inocentes e oprimidos, Se Deus estava castigando Jó por ele ser um pecador, como pretendiam os seus amigos, por que não castigava também aqueles que pecavam à vista de todos? E o patriarca Jó vai ainda mais longe. Ele responde todas as declarações de Zofar e, então, afirma que quase sempre os perversos passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Claro que Jó não via nenhum sentido nisso, assim como nós também nos perguntamos ainda hoje como isso pode acontecer. Ele não foi o único personagem bíblico que teve essa dúvida e essa não foi a última vez que falou disso em seus discursos. Quanto mais refletia sobre o sofrimento e suas causas, mais confuso ele ficava. Suas palavras finais são de reprovação aos amigos. Eles estavam usando mentiras para tentar provar que ele era um pecador e Jó não podia permitir uma coisa dessas e, muito menos, chamar isso de consolo, conforto. Apesar de todas essas dúvidas e incertezas no momento da dor, Jó deixou escapar onde estava a sua esperança. Mesmo que ele não tivesse todas as respostas, conseguia entender uma coisa. Será que alguém pode ensinar algo a Deus? A Ele que julga os que estão nos céus? Apenas uma firme confiança em Deus durante as tormentas pode nos fazer lembrar que não devemos confiar apenas no que vemos e ouvimos. Você está firme nas promessas de Deus? Você confia que Ele está de olhos bem abertos para o que está acontecendo com você e ao seu redor? Tenha fé, amigo. Assim como Jó, você verá que o Senhor nunca deixou o seu trono vazio, nem os seus servos desamparados. Ele vai cuidar de você. Amém. 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 Amém.